Olá, começando mais um episódio do Pode Vir com Glenda. Sejam todos bem-vindos, né não, Virnoquinha? Bem-vindos. E hoje é um dia saudável, né amiga? Opa, um dia super saudável. Vocês sabem que eu e Virnoca, a gente é muito antena. A Virna, então, é mais ainda do que eu no que está acontecendo. O que acontece nesse universo de um lifestyle com saúde? Qualidade de vida, longevidade, beleza, corpinho inteiro, 50 anos mais sarada, 40 anos mais sarada. 40 anos, obrigada, amiga. Muito obrigada. Quase não entrou, mas não chegou, gata. Ainda não cheguei. Então o que vale é 40 anos. É, eu tô no 49. 49 tá bom. É, tá ótimo. Já, já no 50 anos. Eu tô na boa ideia, 51 já. É, mas sabe o que eu adoro? Eu tô feliz da vida de estar chegando aos 50 anos. Eu tô de cima, né? Eu tô, tô mesmo. Eu tô feliz da vida e feliz e não tô com problema nenhum com essa questão de menopausa e cinquentona. Mas, pra falar sobre saúde e pra falar sobre um jeito de levar a vida que a gente gosta muito, que é jejum intermitente, aquele jejum desintoxicante, a gente vai trazer aqui um mestre, né? Médico, ele é o papa do jejum, ele é uma pessoa que ajudou muito a Virna. Me salvou na pandemia, que eu estava enorme com a bunda desse tamanho e eu perdi 9 quilos com o doutor. Ele é maravilhoso, o doutor Wesley. Ele é maravilhoso. Hoje aqui com a gente, não pode vir com a Glenda, o doutor Wesley Schunk. Antes de mais nada, doutor Wesley, que bom receber você aqui com a gente. Você sabe que Virnoca e eu somos suas fãs. Que isso, eu que sou fã de vocês duas. Obrigado pelo convite, viu? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente, quando a gente resolveu fazer esse podcast, o primeiro médico que veio na nossa cabeça foi o doutor Wesley. Porque, doutor, você é incrível. Você transformou minha vida e de muitas pessoas. Então a gente está aqui, né, Glenda? É, com certeza. Agradecendo e querendo que você conte essas suas experiências pras pessoas. É, porque a gente, assim, o nosso objetivo é justamente isso. É dividir tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece. Com todos vocês que estão aqui com a gente. Porque eu acho que quando se fala de saúde, e assim, eu e a Virna, a gente tem muita preocupação com a nossa saúde. A gente cuida muito da nossa saúde. Então é muito bom poder tê-lo aqui com a gente pra poder trazer todo esse seu conhecimento pra que outras pessoas também possam passar pela essa transformação que a Virna passou e que eu passei depois que eu comecei a fazer jejum intermitente. Então, nossa palavrinha de hoje é jejum intermitente. Com doutor Wesley, o papa do jejum aqui no Brasil. Muito bom. Doutor Wesley, por que fazer jejum intermitente? Bom, jejum, né, como eu disse, ele... Na verdade, a prática do jejum é algo milenar, né? Não existe, não é uma modinha que foi criada nos últimos 10 anos, claro, que se tornou mais evidente, mais popular, por causa da adesão das pessoas. Hoje as pessoas começaram a fazer e publicar os resultados nas redes sociais, enfim. Mas fazer o jejum, sem dúvida, é algo que realmente você atua ali na raiz de boa parte das doenças. Principalmente hoje as doenças que são mais prevalentes. A obesidade, hoje a gente vive essa pandemia de obesidade. Sobrepeso também é uma patologia. Hipertensão. Hoje tem diabetes, doenças autoimunes. Então, quando a pessoa começa a fazer o jejum, ela, como estilo de vida, né, ela começa a realmente prevenir essas doenças, que são essas doenças da modernidade. E como consequência, você também está ali atuando também para realmente estar tratando essas doenças. Então pode ser uma ferramenta também para vocês realmente estarem fazendo, complementar para realmente tratar essas doenças. E como que a pessoa começa a fazer o jejum, assim? A partir de quanto tempo? Quantas vezes por dia? Porque muitas... Eu tinha, pelo menos, esse preconceito, né? Porque eu falava, nossa, quando a Glenda fazia, a Fernanda Venturino, o Maurício... Eu falava, esse povo é todo doido de ficar sem comer. Imagina, meu estômago vai doer, né? A Virna falava isso pra mim. Eu falava assim, eu não vou conseguir, eu não vou comer. Ainda mais de manhã, né? Fazer o jejum pela manhã, que pra mim o café da manhã era a refeição mais importante. Mas pras pessoas que estão iniciando, qual é o mínimo de tempo que as pessoas têm que fazer? Têm que fazer uma preparação alimentar antes? Porque as pessoas não sabem, né, doutor? Acham que é parado de comer e pronto. Exatamente. Assim, eu acho que primeiro o mais interessante é a gente quebrar os mitos a respeito do jejum. Porque o jejum vem carregado com esses mitos. É muito forte os mitos. Vou desmaiar, vou passar mal, vou ter dor no estômago, vou ter dor de cabeça. Vocês já escutaram que vão perder massa magra? Pô, vou perder massa magra. Minha imunidade vai cair, vou ficar flácida. Então, não tem nada disso. O jejum é algo fisiológico, tá no nosso DNA. É uma prática ancestral, né? Então, comer de três em três horas nunca foi pré-requisito pra sobrevivência humana. E colocaram na nossa cabeça que tem que comer de três em três horas. Eu cresci com isso, né? Eu, como médico, levava isso como uma verdade. Até dez anos atrás, até quinze anos atrás, quando eu me formei em 2009. Não, você tem que indicar pro paciente comer de três em três horas. Porque o metabolismo vai desacelerar se você não comer de três em três horas. Senão, se você passar mais de três, quatro horas, você comer vai gerar compulsão alimentar. Então, essa bagagem, todos esses mitos... Você traz toda essa crença, né? Toda essa crença. E é muito forte essa questão de comer de três em três horas. E a gente sabe o porquê. Existe o lado do consumismo, né? De comer de três em três horas. Existe um consumismo. Mas vem cá. Hoje, existem pessoas mais doentes ou mais saudáveis? Pessoas muito mais doentes, né? Você vê um monte de pessoas mais doentes. Por quê? Leva. Não vou falar exclusivamente por causa dessa... Do comer de três em três horas. Não é por causa disso. A obesidade não para de aumentar. Não para de aumentar. Não é só no Brasil, não. É no mundo. É uma questão mundial. E infantil. O infantil é que me assusta muito. E a obesidade infantil tá crescendo. muito. E os problemas que essas crianças vão ter quando chegar na fase adulta, todos esses problemas que o doutor acabou de falar vão começar muito mais cedo. Muito mais cedo. Pressão alta. Problema cardiovascular. E por aí vai. É. Aí o que que acontece, né? Junta o estilo de vida errado, né? Junta aí o estresse crônico, insônia. Obviamente porta aberta pra desenvolver doenças. Mas toda essa bagagem de crenças, realmente a pessoa leva, né? Acho que o primeiro ponto é a pessoa ter a consciência de que o jejum faz bem. Claro. Sim. Né? Claro, fazendo da maneira correta. Mas antes da pessoa chegar e fazer por conta própria, ah, jejum, pessoal, jejum, nada mais é que o conceito. É um tempo que você programa o seu corpo de purificar, descansar ele. Pode ser umas 12, 14 horas. Por exemplo, assim, quando é que se considera o ciclo do jejum? Você começou a fazer o jejum depois que você tá sem comer? Há quanto tempo? Quantas horas? 12? Desculpa, não entendi. O ciclo, você começa a entrar no processo do jejum? Você começa a ter os benefícios do jejum a partir de quantas horas? De 12 horas você já começa a ver os benefícios do jejum. Tá, a partir de 12 horas. Então, por exemplo, né, Glenda? Um jejum que todo mundo deveria fazer é um jejum fisiológico, que é jantar cedo, 7 horas, e, ah, eu quero tomar café da manhã, 7 horas da manhã. Isso é um jejum fisiológico. E que é ótimo. Que é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Só que, o que que acontece? A pessoa vai dormir com uma fruta, ou às vezes com a hora de madrugada pra comer, e tem insônia e por aí vai. Não, então vai comer 11 horas da noite, meia noite. Meia noite, é, bebida alcoólica. Então, é jantar cedo, 7 horas o máximo, e se a pessoa acordar no dia seguinte e tomar café da manhã, já é um tipo de jejum curto, 12 horas. Tá vendo, gente? 12 horas. Não é? Às vezes eu vejo, eu fico de cara, como algumas pessoas falam assim, ah, eu não consigo fazer exame de sangue, pra mim é uma arte, porque eu fico 12 horas, peraí, né? Eu tenho certeza que o pessoal que tá nos assistindo aqui, é, poxa, você já deve ter acontecido de você ter pulado o almoço, né, numa reunião, que de fato você não passou mal, não teve nenhum tipo de contratempo, né? Mas aquele ponto que você me perguntou, o seguinte, né, acho que a primeira coisa é a pessoa ter uma consciência alimentar, antes de partir pro jejum, né, é fazer uma alimentação, uma reeducação alimentar. Então, se a pessoa tá ali comendo produtos alimentícios, uma alimentação baseada, industrializada, e não come comida de verdade, é claro que ela vai ter dificuldade pra fazer jejum. Corta, corta qualquer coisa industrializada, gente. Uma coisa que eu aboinei na minha casa, eu não compro mais nada enlatado. Isso. Sardinha, milho, nada, nada. Ó, quanto maior a... Blanquê de peru. É, exatamente. Pelo amor de Deus. Quanto maior o tempo de validade do produto, né, se você ingerir ele, menor vai ser o seu tempo que você vai ter de vida. Imagina o tanto de conservante, aditivo químico que tem aquilo ali. Pra manter aquilo ali, né? Pra manter aquilo ali. Então, o primeiro ponto, a dica número um aqui, tá? Comece a fazer uma alimentação de comer comida de verdade. E o que é comida de verdade? Frutas, legumes, hortaliças, coisas que vêm da natureza. Comida natural, né? Então, tirar o máximo de industrializados, farinhas brancas, o glúten, né, e comer comida de verdade. Poxa, aí o corpo já começa a estar mais apto a fazer um jejum. Porque quando você come produtos alimentícios, você tá ingerindo calorias vazias. Você não tá nutrindo o seu corpo. A gente pode ir ali, na lanchonete da esquina aqui, vou tomar um refrigerante e vou comer um hambúrguer. Você tá alimentado? Você tá. Mas você tá nutrido? Não. Então, assim, jejum, existe o tempo no qual você vai descansar, purificar o seu corpo, mas também é crucial essa janela de alimentação. E essa janela de alimentação exige comida de verdade. Sim. Exige. Então, primeiro... Porque você precisa se nutrir. Nutrir. Então, o jejum descansa, purifica, desintoxica o seu corpo. E existe uma janela de alimentação que você tá nutrindo através de comida de verdade. Então, não adianta nada. Tô fazendo um jejum, vou quebrar ele, levar uma alimentação totalmente errada. Você tá jogando o seu jejum fora. Porque você limpou o seu corpo e aí, na hora de você continuar essa limpeza nutrindo, você limpou, aí você suja tudo de novo. É, e o segredo é saber sair do jejum, né? Eu aprendi isso. Às vezes eu saio com ovinho cozido. Exato. Às vezes eu saio com uma castanhinha. Às vezes eu saio com um abacate. Ou seja, tudo que é comida de verdade. Tudo que é gostoso. E eu deixo na minha bolsa. Que nem eu tô de jejum hoje. Exatamente. E sabe o que é o mais interessante, né? O seu paladar fica mais apropriado pra comida. Fica. Você sente o sabor da comida. Você sente o sabor da comida, né? Aquele paladar viciado por doce, paladar viciado por carboidratos refinados. Você sente que o seu paladar fica mais apropriado pra comida. É um hábito. Igual tem pessoas que não conseguem tomar café sem açúcar. É tudo. É um hábito. Você vai treinando o seu paladar. Eu era dessa aí. Não, só pra dividir. Porque tem muita gente que no café não... O açúcar, ou então, enfim, qualquer tipo de adoçante, né? Precisa adoçar. A gente não precisa adoçar. Eu era aquela que tomava café docinho, gostosinho, quentinho. Depois que eu tirei o açúcar, sei lá, os dez primeiros cafezinhos, eu achei muito estranho. Ruim, obviamente. Claro, é horroroso. Mas depois, hoje em dia... Você não consegue voltar. Eu não compro açúcar. Não tem açúcar na minha casa. Eu não compro açúcar. Nenhum tipo de açúcar tem na minha casa. Meu filho já não toma nada com açúcar. O bolo você faz com o quê? Com mel? É, mel com outras coisas. Não tem açúcar refinado. Você pode fazer mel, pode fazer com tâmara, pode fazer com... Açúcar refinado na minha casa não tem. A tâmara é uma boa. Uma boa. E você não sente falta. Você pode fazer com alguns adoçantes mais naturais, também existe, né? Aquele demerara. Não, isso não é adoçante. É um açúcar, né? Mas seria, por exemplo, um eritritol, talmatina. São alguns adoçantes naturais que pode ser feito algumas receitas, né? Você sabe que o Eduardo Dia, o meu filho mais novo, foi fazer um doce com a amiga dele? Por telefone, né? Amiga passando a receita e tal. Aí, quando ele... Era um brownie de chocolate. Aí, quando chegou a parte do açúcar, ele botou açúcar. Ele olhou. Mas isso tudo de açúcar? Mas não precisa isso de açúcar. A gente não usa açúcar aqui em casa. É, mas tem que botar açúcar, Eduardo. Mas por que tem que ser isso tudo de açúcar, sabe? Eu falei assim, ah, que legal. Ele já tem hábito. Mas é isso que eu tô te falando, por exemplo, né? Eu tenho um filho pequeno de sete meses em casa. Vou completar sete meses. Chama a Tel. Ele vai crescer num ambiente totalmente favorável pra uma comida de verdade. São hábitos. Vocês são criados desde... Na verdade, eu nem falo na infância. É na barriga da mãe. É. Né? Então, a Carla, minha esposa, a gestação dela, não ingeriu nada de açúcar. É. Zero de açúcar. O paladar não é... Criança pode fazer jejum? Não. Não é recomendado, né? Não pode. Uma das contraindicações é criança. Tá. Seria também grávidas. Sim. Grávidas também não podem fazer jejum. É... Outra também idosos com perda de massa magra, né? E também seria uma contraindicação. Diabetes, tipo 1, seria uma contraindicação relativa. Se for acompanhado por médico, eu tenho pacientes que fazem, mas tem acompanhamento ali mais de perto, mais minucioso, tá? Mas, basicamente, uma contraindicação absoluta é criança, gestantes e idosos sarcopênicos, né? É, eu acho que a criança, né? Agora, eu te falo, coube na mão os nãos, né? E os sims. É, isso é verdade. E os sims. Quanto sims você pode fazer com jejum? Né? Quanto sims, né? Ô, doutor, agora eu tenho uma curiosidade. O jejum dá mau hálito? Olha, assim, na verdade, ele pode, não vou dizer que é ele o causador, mas ele pode, assim, dar uma sinalizada ali. Porque, assim, mau hálito, a gente tem que investigar algumas questões, né? A saúde oral, né? Sim. Cari, tudo aquilo, alguma parte da gengiva. Mas, habitualmente, as pessoas têm algum tipo de acloridria. Vamos falar que é baixa produção de ácido clorido. Então, a digestão da pessoa tá ruim, né? Entendi. Então, pode gerar isso. Além disso, também, tem que investigar uma coisa chamada desbiose, que é uma alteração da microbiota intestinal. Entendi. Então, quando se fala de halitose para o jejum, tá? Não é que o jejum provoca esse mau hálito. Você tem que dar uma investigada nessas situações, tratar, e, obviamente, você vai contornar muito bem isso, tá? Ah, bom saber, porque a vida do marido fala, você tá de jejum, né? Falei, por quê? Você tá com mau hálito. Eu fico brava. Quando eu tô sentindo, aí eu cheiro, assim, porque às vezes a gente percebe, né? Mas aí, pode ser isso, alguma coisa intestinal. Intestinal, estômago. Sim. Não sei se você já fez o jumeaprazol há muito tempo, não. Não, eu tomo muito pouco remédio. Maravilha. Agora, assim, eu tenho uma curiosidade, porque, assim, eu sou disciplinária com jejum. Pelo menos três vezes por semana eu faço. Às vezes 14, às vezes 16. Ótimo. Depende. 20. Depende da semana que eu tô, quando eu tô mais em casa, é mais fácil do que quando eu tô viajando. Aí, vira e meia, vamos supor, vou tomar um vinhozinho. Sexta-feira eu gosto de tomar um vinhozinho com o meu marido. Não tomo muito, mas a gente toma uma garrafa, né? No dia seguinte, você tem mais fome. Claro. Né? Porque você ingeriu ali um carboidrato. E como se alimentar pra tirar essa fome? Porque é uma fome de açúcar e de carboidrato. De gordura, né? De gordura, de você que quer comer mais. Ressaca, a famosa ressaca. Não necessariamente a ressaca. Não, mas é bom também botar a ressaca logo aí também. É, é. Como fazer pra amenizar isso, você tá dizendo? É, pra ter aquela saciedade de querer comer, de querer comer. Eu fico imaginando uma picanha suculenta na minha frente pra tirar. Mas é porque assim, ó, o álcool por si só, e querendo ou não, é... Você vai dormir um pouco mais tarde, né? Sim. É, sono inadequado, ou sei lá, uma privação de sono, gera um pouco mais de compulsão alimentar. Uma das coisas que mais mexe ali com neurotransmissores. Ah, é? O sono, né? O sono? Sono. Então, privação de sono, né? É uma das coisas que mais gera compulsão alimentar. Porque mexe lá com a grelina, a leptina. Então assim, quando os pacientes chegam na minha clínica, ou que vão passar por consulta comigo, a primeira coisa que eu organizo é ciclo circadiano. É o horário que ele vai dormir e a hora que ele acorda. Porque existe toda uma orquestra hormonal por trás disso. Então, pessoas que dormem tarde, acordam cedo, é fatídico que vai envelhecer cedo, né? Entendi. E o segundo ponto que pra mim é inegociável, além do ciclo circadiano, que é dormir cedo, acordar cedo, ou no horário mais cedo possível, seria organizar a alimentação. Então assim, pra você que vai tomar o vinho por si só, já gera uma fome no dia seguinte, vai dormir tarde. Talvez uma hidratação um pouco melhor ao longo do processo do dia, né? Mas aí nesse pós-dia, não é legal fazer jejum? Ah, teoricamente, assim, as pessoas fazem meio que um jejum compensatório, né? Bebi, enche a cara e tal, vou fazer um jejum pra me desintoxicar, né? É pior, né? Não vou dizer que é pior, talvez o seu corpo não tá tão preparado pra isso, né? Mas seria muito bem-vindo, se você conseguir fazer. E assim, a dica que eu dou é a hidratação no dia seguinte, é hidratar, 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 porque realmente jejum seria uma... Eu cozinho batata doce, aí eu como a batata doce. Não saceia, né? Não saceia. Aí eu pego macaxeira, aí eu como macaxeira. Aí eu vou macarrão sem glúten. Aí acho que assim, ó, outra dica é comer mais gorduras boas, né? Mais abacate, mais ovos, salmão. Essa daí é uma dica boa. Porque assim, ó, porque vai gerar mais saciedade. Castanha. Então assim, ó, seria beber mais líquido e na hora da saída do jejum, na verdade assim, na hora de você for fazer a sua primeira refeição, comer gorduras boas, né? Legal isso. É porque o corpo pede gordura. Pede gordura boa. Pede gordura boa. É a gema do ovo, abacate, são essas gorduras que vão aumentar a sua saciedade. E você come carne vermelha? Se eu como carne vermelha, já é uma coisa que assim... Pessoal sua? Pessoal que eu não como, tá? Mas não é proibido não, tá? Ah, entendi. É uma questão de, simplesmente, a minha digestão não é apropriada pra carne vermelha. Eu fico muito letárgico com carne vermelha. A minha digestão não fica legal. Eu tenho uma preferência mais pra peixes e frango. Mas tem pessoas que são tranquilos, né? Não é proibido comer carne vermelha, não. É, eu na minha casa eu diminuo, assim, duas vezes por semana. Porque as crianças amam. Mas eu acho que você pode dar outras proteínas saudáveis também, né? Como peixe, frutas do marco, frango. Exato. Eu dou essa variada. Mas, assim, uma churrascaria de vez em quando é bom. É bom. Mas tem alguma alimentação que seja incompatível com o jejum? Pra sair do jejum? Não, além dessas gorduras, dessa comida industrializada, tem alguma coisa, algum... Que é melhor não comer isso se tá fazendo jejum? Ó, acho que... Só industrializado mesmo? Industrializados, né? Eu também sou meio crítico com leite, né? Entra nesse campo aí do industrializado, né? Do glúten, do açúcar. O resto... É isso aí. Sabendo que é muito simples, né? É natural, pode comer. É, veio da natureza, você pode comer, né? E esse queijo sem lactose, rola a verdade isso mesmo? Eu acho meio que uma enganação, na minha opinião, sabe? Acho que melhor você comer um queijo curado pra quem não tem uma intolerância. Porque, assim, ó... Parmesiano, aquele mais gordinho. É, o que eu falo? Tem pessoas que têm uma intolerância muito severa à lactose, né? Então, elas podem nem chegar perto. Tem pessoas que têm uma intolerância um pouco menos agressiva. Então, talvez essa pessoa consiga tolerar um pouco mais a lactose, né? Mas o queijo sem lactose é o queijo com enzima. Igual o leite sem lactose. É o queijo com enzima. Escolha com lactase ali. Entendeu? Eu sempre peço leite... Ah, às vezes eu peço leite sem lactose. Sem lactose. É ter uma enzima associada ali. É simplesmente isso. Ou seja, é a mesma coisa você tomar o leite normal e você tomar uma lactase que você compra ali na farmácia. Uma enzima digestiva. Então, eles já misturam ali dentro. Não quer dizer que é saudável aquilo ali, não. Na minha opinião, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E como alimentar as crianças com leite? Porque eles precisam, né? Isso é uma controvérsia. Pois é, essa é a minha dúvida. As crianças falam que é importante tomar o leite pra ficar fortinho, os ossos, né? É uma controvérsia essa questão. Não tem necessidade, assim, no seu olhar de médico. No meu olhar, não, tá? Acho que assim, acho que o ser humano, ele precisa do leite materno. Depois, leite de vaca, meio que não faz muito sentido. Claro, talvez uma pessoa que tem uma situação, sei lá, uma situação mais humilde, que é a única fonte de alimento ali, né? Mas, obviamente, assim, na minha concepção, eu acredito que leite não é um bom alimento pra criança. Leite é pra vaca, pra bezerro, né? Leite materno. Então, meu filho, com sete meses, tá amamentando até hoje. Ah, o que você vai fazer? Depois, sucos. Na verdade, comer comida, ele já tá fazendo a introdução alimentar. E se for necessário, alguma... Existe hoje umas tecnologias legais de fórmulas apropriadas pra criança de um, dois, três anos. Aí eu entraria mais nessas fórmulas que são mais... Meus filhos tomaram fórmulas depois. É, fórmulas, assim, hoje tem, assim, umas fórmulas bem legais. Você consegue mandar manipular de acordo com as necessidades. Mas, não essas que já são prontas, assim, não. Entendi, entendi. Se é uma, você consegue já fazer... Uma farmácia de manipulação. Manipulação, você consegue fazer fórmulas interessantes, né? Que a gente fala que é leite da primeira mãe, da primeira infância, né? Leite da primeira infância. Dá pra fazer isso tranquilamente, né? Agora, tomar o leite de vaca, realmente, você tem que pesar muito. Só se for uma das últimas opções, assim. Não, porque, assim, existe muita resistência. Olha aí, Clenda, me permite, tá? Por favor. Acho que é importante as mães de casa. Porque, por exemplo, tem filhos que vivem resfriados, vivem com otite, vivem com amidalite. É o leite. É o leite de vaca. É alergia. É alergia. É intolerância. Então, assim, poxa, se ainda tem algum profissional que realmente, né, vai discordar do que eu vou dizer, me desculpe. Porque realmente, na prática ali, você vê, uma criança que tem otite de recorrência, que tem amidalite, que tem várias ali, infecções de via aérea superior, tirou em coisa de 10, 15 dias, ameniza isso. Eu não tô falando criança, não. Porque criança toma mais leite, tá? Mas adulto também. Às vezes aquele adulto fica com pigarro toda hora, coceira no ouvido, escorre o nariz. Pode ter certeza que é o leite, porque a gente associa o leite à distensão abdominal. Ah, tomei o leite, puf, me distendeu, me deu uma constipação, ou pode soltar meu intestino. Mas vai além dos sintomas gastrointestinais, né? Então, alerta pras mamães, se seus filhos estão com crise de sinusite, de rinite, de IVAS, infecções de via aérea superior, abandono o leite. Claro, converse com o seu pediatra, converse... Hoje, os pediatras que são mais antenados, eles vão assinar do que eu tô falando aqui embaixo, né? Vão assinar porque, assim, na prática a gente vê muito isso, né? Eu vivi essa experiência com a minha Maria. É porque tem muita resistência. A minha Maria, ela é muito alérgica, ela tinha crises de asma desde sempre. Aí, na época, comecei a comprar leite sem lactose. Falei, não, vai melhorar. Continuou com alergia. E de uns três anos pra cá, ela não toma mais leite. Comecei a fazer sucos, eu faço suco verde, faço suco de frutas, vou misturando as frutas vermelhas. Pode tomar um leite de castanha, leite de coco in natura, que você pode fazer óleo, uma óptima opção, né? Castanha, o leite de castanha. De castanha, né? A gente fala bebida vegetal. Eu tomo leite de castanha, é. Bebida vegetal, né? Meu leite é leite de castanha. Pra criança, três, quatro anos, tranquilo. Você bater lá um leite de amêndoa com frutas vermelhas. Mas é porque é engraçado, assim, tem muita resistência. Às vezes, quando eu já faço jejum há muito tempo. E existe muita resistência. Quando eu converso com algumas pessoas, existe essa resistência de... Não, mas eu não vou tirar... Por que que eu vou tirar o leite? Nunca me fez mal. Nunca me fez mal. Por que que eu vou parar de tirar... Por que que eu vou tirar o glúten se nunca me fez mal? Aí eu falo assim, testa. Perfeito. Testa ficar sem leite, sem o glúten, durante um mês. Perfeito. Vinte dias. Perfeito. Quinze dias. E aí, depois, você vem conversar comigo. Às vezes, a pessoa não tem a consciência, ela não sabe que aqueles sintomas estão relacionados com isso. Exato. Ah, é minha idade. Ah, eu bebo direto. Assim, às vezes, a pessoa associa envelhecimento à idade, não associa alimentação. A primeira vez que eu fiz um ciclo sem glúten, aí eu fiz... Eu era... Eu adoro massa. Não tô dizendo que eu sou 100%, não. Se eu for no restaurante italiano, tá bom, eu vou lá comer massa, tá tudo certo. Mas o que eu tô falando é o seguinte. A primeira vez que eu fiz o ciclo sem glúten, aí eu fiz um ciclo de 20 dias sem glúten. Foi, primeiro, que foi dificílimo. Dificílimo. Foi muito difícil. Tem muitos anos isso, Glenda? Hã? Tem muitos anos isso? Tem, isso. Já tem, assim, uns sete anos, mais ou menos. É. É porque lá, uns sete anos atrás, não tinha tanta informação. Não é só informação, mas... Produtos. Produto. Exatamente. Cada esquina hoje tem produtos. Tem. Tem coisas naturais e existe agora, realmente, uma consciência... Não, e antigamente, o que existia era ruim. Ruim. É. Hoje em dia, tem muita coisa boa. Você consegue fazer a substituição. É, por isso que, assim... Mas aí, quando eu fiz, eu fiz o ciclo. Beleza. Aí, eu comecei a sentir, realmente, melhor o intestino. Eu sempre tive o intestino muito preso. Era aquela sofrência, aquela coisa toda. Pra quem tem intestino preso, é uma sofrência, é uma desgraça. É horrível, né? O negócio começou a funcionar direito. Aí, eu falei assim, agora eu vou testar. Aí, voltei a comer. O primeiro dia que eu botei o glúten pra dentro, as minhas mãos... Incharam, né? Incharam. Meus pés ficaram inchados. Foi... Eu falei assim, nossa, o que que é isso? Tô toda inchada. Eu falei, Glenda, foi o glúten. E foi o glúten mesmo, né? Eu percebi isso. E sabe o que que é o mais interessante, né? Assim, é... A pessoa, ela para, ela percebe isso. E, assim, eu vejo que... Ela fala assim, não, eu não vou voltar a comer mais isso, não, né? Mas uma coisa interessante, Glenda, sabe o que que é? Se você for lá na Itália e na França, comer um croissant e comer um macarrão, você não vai passar tão mal como o daqui. É porque o nosso trigo é... É totalmente diferente. É diferente. É diferente aqui da América do Sul, da América do Norte. Então, se você for lá na Itália comer uma bela macarronada, comer lá... Claro, aquela pessoa que não tem uma sensibilidade tão grande ou que não é celíaco também. É, não pode ser celíaco. Celíaco, né? Agora assim, ó... Celíaco não tem jeito. Celíaco não tem jeito. Agora, a pessoa, você vai ver que porque hoje o trigo tem uma quantidade muito grande de glúten e realmente a pessoa gera esses efeitos indesejáveis que vai além da parte intestinal. Às vezes a pessoa tem uma enxaqueca crônica, eu vivo de dor de cabeça, tá associado com glúten. E eu gosto porque a pessoa, ela não consegue associar isso, né? Aí eu pergunto pro paciente, depois de 15 dias, um mês sem tirar o glúten, sua dor de cabeça melhorou? Não é mesmo que eu não estou sentindo mais dor de cabeça? Se eu parei de tomar analgésico, tem pessoa que toma analgésico todo dia pra dor de cabeça. E ela não se toca, né? O mais engraçado é que a gente não se toca. Esse dia, eu me lembro que eu olhei e eu ficava... Eu fiquei, mas gente, eu tô muito inchada. Por que que eu tô inchada? Falei, Glenda, foi o glúten. É, e você sabe que eu tinha uma fama no vôleo de peido horreira. Ah não, Vina, pelo amor de Deus, Vina. Gente, você realmente... Olha, a Vina está me surpreendendo. Isso aí, Vina. Não pode vir com Glenda. É mau hálito. É mau hálito. Sem torreira. Porra, tá demais, cara. Olha, doutor, eu passava o dia inteiro, já tô no pum. O dia inteiro. E a vida inteira eu fui peido horreira. Eu não sabia o que era. Meu marido brigava comigo, horrores. Você acredita? Eu fui tirar... O laticínio. O laticínio e o glúten. Parei de ser peido horreira. Não, de verdade, doutor. Mudou o apelido de casa, né? Mudou o apelido. E assim, e é impressionante. Eu amo o queijo. Amo. Eu sou uma pessoa, assim, que eu posso ficar sem qualquer comida. O queijo eu não posso ficar. E eu fiz o tal do teste. Eu tenho intolerância à lactose. Sim. Então eu me esforço, assim. Não vou falar pra você que eu não como, que eu como. Mas eu comecei a comprar os gordos, né? O jão de cabra. Isso, isso. Porque os outros... Eu comi. Da meia hora, começa a soltar pum. É impressionante. Não, amiga, é verdade. E a farinha também. Porque as pessoas, às vezes, têm um pouco de vergonha de falar isso. Ela fica lindo. Mas é verdade. Às vezes, pô, esse céu tá tanto pum, não sabe por quê. É a lactose. Atenção! É, isso vai... Seu marido. Ou a sua esposa, o seu companheiro, companheira, seja lá quem for. Às vezes, ó. E porque essa galera da academia também tem fama. Está com flatulências. É, muitas vezes, por causa do... É por causa do whey, né? Do whey. O whey. O whey também, né? Eu não consigo tomar. O whey, né? Talvez for um hidrolisado, né? Eu não consigo tomar. Eu tomo. Eu tomo. Mas eu não fico o peito reira, não. Deve ser um whey de boa qualidade, isolado e hidrolisado, né? Agora, doutor, eu vou lhe contar uma experiência. Só uma curiosidade aqui. Acho que é bom, já que você... Existe tudo a gente consegue dar uma substituída à altura. Então, existe requeijão de castanha. Já ouviu falar? Que é maravilhoso, por sinal. Requeijão de castanha. Tem queijo de castanha. É. Depois a gente pode falar umas marcas específicas aqui. Por exemplo, queijo feta. Aí já é de ovelha de cabra. De ovelha de cabra. Esse de castanha é parecidíssimo, quase igual o gosto. Você não percebe um requeijão ali. O requeijão é ótimo. É maravilhoso. 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 Você pode utilizar ali pra fazer receita. Bom demais, né? Eu substituí, porque os meninos adoram requeijão. O meu filho mais velho, principalmente. E o mito da tapioca? Porque eu sou nordestina. A gente tem essa cultura no Nordeste. Café da manhã. Tapioca. Ou cuscuz, né? Cuscuz, macacera e batata doce. Tem o glicêmico, né? Mas é saudável, não é, doutor? Claro. Se você for fazer um comparativo com comer um pão francês, com certeza, teoricamente, ele não tem glúten. Quem mais tem alto índice glicêmico. Mas vamos lá. Se você coloca ali um frango de ciado, se você coloca um ovo ali junto, você dá uma quebrada. Uma chiazinha. Uma chia, dá uma quebrada. Mas só que, assim, ó. A tapioca não é bem-vindo pra quem quer passar por um processo de emagrecimento. É isso. Principalmente saindo do jejum, que não pode. Não, mas é porque saiu muito essa coisa assim. Ah, substitui o pão pela tapioca. Sim, depende qual que é o ponto de vista ali. Beleza, pra emagrecimento, talvez não seria uma boa estratégia. É porque tem umas coisas que acabam virando verdades, né? Exatamente. Agora, uma pessoa que talvez precisa ganhar massa magra, precisa sinalizar a insulina lá, beleza, é bem-vindo. Vamos comer uma tapioca, né? Uma pessoa que não quer perder peso, ou manter o peso, pode comer tapioca. Eu dou muito bilanço pra minha filha, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu como tapioca. Meu corpo permite. Eu sou ectomorfo, né? Faço atividade física. Então, pra mim, tapioca é tranquilo. É saudável. É saudável, né? Agora, um exemplo. Eu saí do jejum, ou tô do jejum ainda aqui hoje, né? Daqui a pouco eu vou comer um ovo. Aí, depois de quanto tempo eu posso comer um carboidrato? Eu tô falando de raiz, tá? Uma batata, uma macaxeira. Você pode comer comitantemente. Não tem problema. Ah, junto com ovo? Pode, comitantemente. Ah, eu normalmente tava esperando meia hora pra comer a batata doce. Não, comitantemente. Não precisa ser o corpo, não vai saber que hora certa, não. Entendi. Comitantemente. Saiu, abriu a porta pra alimentação. Exatamente. Aí, eu ouvi a comer. Existe uma janela de alimentação que a gente tem que suprir essas necessidades. Então, tem que entrar os macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos, né? Entendi. De baixo índice glicêmico, tá? E assim, na janela de jejum também é permitido, né? Aliás, pode ser feito de duas a três refeições, né? Eu gosto muito de, pras pessoas que estão começando, a fazer o jejum, um bom almoço, um lanche da tarde e um jantar, né? E aí, eu gosto muito da estratégia low carb, né? Principalmente pras pessoas que desejam emagrecimento. Tem pessoas que gostam da dieta cetogênica. E por aí vai. Eu gosto tanto do jejum porque ele é bem democrático. Ele dá a opção. Dá a opção. Ah, eu gosto de ser plant-based, né? Então, pra pessoa que é vegana, você pode usar também. Agora, aqui um exemplo, assim. Eu e a Glenda, a gente tem personal, a gente malha. Uau. Eu sempre, a minha última refeição, normalmente, eu faço seis horas da tarde. Perfeito. Porque eu não gosto de jantar. Eu gosto de comer quando tá começando a escurecer. Aí, eu fico de jejum de manhã. Mas sempre que eu vou malhar, eu me alimento. Malhar ferro, que eu tô falando. Aeróbio, não. Aeróbio, eu faço jejum tranquilamente. É importante você se alimentar pra malhar? Ou isso é um tabu também? É um tabu também. Também, tá? Depende do objetivo de cada pessoa também. Eu não quero ganhar massa. Eu quero. Beleza. Então, beleza. Eu quero manter a minha musculatura e perder um pouquinho o pezinho, devagarzinho. Beleza. Precisa, pode treinar. Sem. Sem. Claro que sim. Eu treino em jejum. É, e o que eu falo? E treino pesado, viu? Olha aí, ó. Eu treino uma hora e meia, uma hora e meia, uma, uma hora e meia. Aí, Glenda, você cai pra trás? Me acompanha de cardio. Cai pra trás de fome? Me acompanha de musculação de jeito nenhum. E ela malha forte. Eu malho mesmo, pesado. Sim, pesado. Mas depois que você sai da malhação. O meu cardio, então, é pesado mesmo. E eu gosto. E eu não preciso comer. Aliás, se eu comer, eu não consigo fazer. Exatamente, a grande maioria. Então, por exemplo, Glenda, ou Virna, o que que acontece? Você acha que você comeu de manhã, aquilo ali virou uma fonte de energia instantânea pra você? Você tá pegando a energia do que você comeu no dia anterior. No dia anterior, entendi. Por isso tem que tomar cuidado com o que você tá se alimentando no dia anterior. Exato. É o que dita também o jejum no dia seguinte. Tá? É o que dita mesmo, né? Então, pras pessoas que, de fato, elas querem manter o peso, manter o emagrecimento, pode treinar tranquilo, mas precisa de uma adaptação. Você não vai sair igual louco treinando pesado. Exige uma adaptação. E é claro que a hidratação é muito importante, assim como o que você vai comer na noite anterior. Uma dica que eu dou, talvez, é você tomar um cafezinho com óleo de coco. Pena que você não toma café. Eu não tomo café. Pena que você não toma café, né? Eu tomo só chá. Um chá. O que que corta o jejum? Por exemplo, chá não corta. Não, nem chá. É assim, ó. Nem café, nem chás, água, o shot matinal. Isso não vai quebrar o jejum. O shot matinal é de quê? Não. Vou falar o que eu faço. Claro. Para que você possa acrescentar. Eu ponho limão, eu ponho vinagre de maçã, eu ponho cúrcuma, eu ponho própolis. Essa aqui é minha aluna. É isso aí! Como diz, Vinoca, vem comigo que você passa de ano. Você passa de ano. Passa de ano. Mas às vezes, doutor, que eu tô viajando, vamos supor hoje. Não dá pra levar o vinagre de maçã, né? Isso nunca. Vinagre de maçã, cúrcuma, própolis. Gengibre, nada disso. Gengibre, nada disso corta. É um suquinho, amiga. Fica uma delícia. Você vai tomando devagarzinho. Isso é muito bom pra imunidade. Não, eu já tomei um shot de cúrcuma. E ajuda demais no processo inflamatório. Ajuda no intestino. Controle nível glicêmico. Mas limão de manhã me causa dor no estômago. É? É. Entendi. Mas aí porque você tem uma rentabilidade? Não sei, o limão me deixa com dor no estômago. Mas se você misturar tudo isso que eu tomo, será que... Não, então, já misturei. Faz, você faz. Talvez você faz metade de um limão, né? Compre um limão galego que ele é menos ácido, né? E diminuir as bebidas alcoólicas também ajuda também bastante, né? Não, mas eu quase não bebo, não. Às vezes quando eu bebo, aí eu bebo. É porque a bebida alcoólica, ela agride demais. A Glenda, ela adora destilado. É. E agora, essa coisa da bebida, né? A aljinha é a bebida da moda, hoje, né? E é o que tem menos calorias. Mas, assim... Pelo alcoólico lá em cima, tem caloria pra cada um. Você não bebe, né? Não, zero. É zero? Mas não vinho, você toma? Assim, muito esporádico num, sei lá, um almoço de família. Mas não gosta de beber. Eu quero chegar nisso. Não me apetece. Não me apetece. Eu quero chegar nisso. Na época de faculdade, talvez, me permitia um pouco mais. Mas hoje, eu não tenho o hábito. Ah, vão ali sentar, tomar um vinho pra relaxar, entendeu? Não hábito. Eu tenho um hábito, assim, de quando me convidam, claro. Sim, você brinda. Você brinda, óbvio, né? Eu tô num jantar de família. Mas, por exemplo, vinho tinto pra mim, já me dá um pouco de dois cabeças. Eu gosto mais de vinho branco. Branco, eu adoro branco. Branco, eu acho... É impressionante como o álcool faz mal pro organismo. É uma coisa, assim... Não, não é só isso. É todo o processo mesmo. Ele é muito... Ele irrita muito o organismo. Sim. Muito. E também, a caloria ali do álcool é altíssima, né? É a minha cerveja, que eu adoro. Mestre Maria. Eu tenho uma amiga que falou, você bebe ou você come. É. Os dois juntos, ela não dá. Mas, assim, toda vida que eu vou... Mas tem que comer, não é isso? Às vezes, final de semana que eu... Não pode beber sem comer. Teoricamente, é, né? Né? Exatamente. Tem que comer, viu? Eu tenho esse hábito. É um final de semana. Eu adoro um churrasquinho com a cervejinha. Mas eu faço uma hora e meia de aeróbio antes. Eu falei, já que eu vou ingerir umas besteiras... É o dia do lixo, né? Que eu não vou também ser aquela pessoa que eu sou 100% saudável. Não. Eu faço meus dias do lixo. Aí eu faço muito aeróbio. E me ajuda, pelo menos, eu não incho tanto. É. Aí no dia seguinte, aquela fome violenta... Que aí eu fui comendo a mesa, aí fui comendo aquele damasco, alguma coisa pra... Suprir, né? Suprir. É desesperador. Mas... Pra desligar o leão dentro de você. Mas quem tá num processo de jejum, né? Começando a fazer jejum... Não pode fazer... Não pode beber, não é isso? Ah, não. Conceder não. Não é açúcar nem farinha, né? É, sem açúcar, sem farinha e sem álcool. Exatamente. Né? Pra fazer mesmo a limpeza. Cara, acho que o álcool não combina com nada. Acho que tem que ser uma coisa mais sociável e tal, né? Acho que não combina mesmo. Acho que as pessoas perderam um pouco esse equilíbrio. Sociabilizam demais. É quinta, cês, sábado e domingo, né? Doutor, agora eu... Happy hour. Happy hour. Eu mereço. Não, e se você... Tive um dia estressante. Eu mereço, tive um dia estressante. É verdade. E assim, se você parar pra pensar, daqui a pouco você começa a beber todo dia. Exatamente. Porque você vai no happy hour e encontra um amigo. Ah, eu mereço porque eu tô cansada. E hoje o meu dia foi estressante. Foi muito estressante, vou abrir um vinhozinho. Quando você vê, você tá bebendo todos os dias. Sempre é um motivo, né? A bebida é uma fuga, né? Com certeza. É uma fuga. É. Doutor, agora eu tô vivendo uma experiência que eu queria falar com você. Eu tive três Covid, né? E a minha memória ficou assim, de ter blackout. De eu estar na rua dirigindo pra onde eu estou indo. Eu parar o carro, começar a chorar. De não lembrar o que eu tinha que fazer. Aí eu procurei um especialista em Campinas. Ela é a doutora Maria Tereza Junqueira. Inclusive, eu quero até trazê-la aqui, amiga. Ela é especialista em Cannabis. A médica da dor, especialista em Cannabis. E eu tô tomando o Cannabis há seis meses. O CBD puro. Uau. Doutor, mudou a minha vida. Acabou a minha insônia. Acabou a minha insônia. Eu consigo fazer meditação. Baixou minha ansiedade. E outra coisa, diminuiu o meu apetite. Olha só. Isso que eu amei. Porque assim, eu já faço jejum. Mas de vez em quando, quando eu viajo, é mais difícil. A alimentação não é o que você tem. Tem que comer comida do restaurante. E eu percebi que o CBD diminuiu a minha ansiedade pra comer. Tem alguma relação? Ou foi psicológico? Não, tem uma relação. Hoje, cada vez mais tem se estudado o CDB. O Cannabis medicinal. E como uma terapia adjuvante pra algumas patologias. Inclusive, pra aquelas pessoas que tomam polifarmácia. O que é polifarmácia? Eu tomo um monte de remédio. Remédio pra ansiedade, remédio pra dormir. E você, à medida que você vai introduzindo, né? Passando pra um especialista, tudo. Usando medicamento, o Cannabis medicinal. Você começa a ir desmamando. E até, de fato, largar esses medicamentos ditos tarjas pretas. Sim. Os benzos de azepines. Isso é um espetáculo. Então, hoje, na minha clínica, quando o paciente me procura, as três principais queixas, hoje, é insônia, fadiga e compulsão alimentar. Ansiedade. São as principais. É campeão, doutor. Insônia. Insônia, fadiga, cansaço. O burnout, né? E a pessoa de ansiedade. Caramba. O jejum melhora a energia. Sim. O jejum melhora a compulsão. E controla a ansiedade e melhora o sono. E se você usa um CDB, algo a mais, mais uma ferramenta, como otimizador disso tudo, perfeito. E tá correto. Tá correto. Corretíssimo. Porque, assim... Eu tô amando. É maravilhoso. Há seis meses mudou a minha vida. E uma coisa que eu fui ver agora é... Os atletas podem usar. Porque não é doping. Saiu agora um estudo nos Estados Unidos. Os maratonistas estão usando. Porque, imagina, você tem um jogo super difícil amanhã, uma competição. Adrenalina lá em cima. Adrenalina lá em cima. Aquele cortisol já... Você já tá toda tensa. Não consegue dormir direito. Você toma um CBD? CBD. Isso. Falei certo. Cara, te dá uma... A calma, mas não é... É como se fosse uma homeopatia. Sim. É porque o seu corpo, ele tem receptor endocannabinoides. Ele tem receptor pra isso. Ah, é? Tem. Tem receptores. E todas as suas células têm receptores. Umas mais, outras menos. Então, diferente de... Vou tomar um tarja preta. Seu corpo não tem receptor pra aquilo ali. Teoricamente. É química. É droga. Seu corpo não sabe o que que é aquilo. Agora, o cannabis medicinal. Medicinal. A gente não tá falando recreativo aqui, não. É. É pra deixar bem claro. É. É. É com a finalidade de, realmente, de indicação clínica. Ah, eu tenho uma ansiedade que eu tomei vários medicamentos e não conseguiu controlar. E os medicamentos estão me dando efeito colateral. Sim. Ah, tô tomando... E por exemplo, remédio pra insônia, os tarjas pretas, eles são medicamentos que dão amnésia. E criam dependência. Lápis de memória. Lápis de memória. Lápis de memória, né, doutor? Dependência. Aí, junto, tem uma pessoa que teve covid. Aí, tem um brain frogger que você esteve aí. Nossa, direto. Que é essa lápis de memória. Já tá usando medicamento pra dormir, né? Aí, toma excesso de estimulantes pra acordar porque tá fadigada. Aí, fica nesse ciclo que a pessoa... Um liga, desliga, toma remédio pra... Literalmente, só fica apagando incêndio. Não vai na raiz o problema. Peraí, o que tá acontecendo com essa pessoa, né? E o covid, infelizmente, o vírus, ele é além... Ele teve essas queixas mais de queda de cabelo, falta de energia, lápis de memória. E ainda bem que hoje, realmente, tem várias terapias naturais, super bem-vindas, que você pode estar fazendo, que o paciente se beneficia demais. E o cannabis medicinal é um deles. É, eu tô amando, assim. É legal a gente falar isso porque as pessoas têm um preconceito, porque falam que maconha é droga. Não. Tem um alucinógeno, que é uma droga que faz mal, e tem esse tratamento. E o pessoal usa de maneira recreativa, de modo... É uma outra finalidade. E eu vi também os atletas falando disso. Pra dor, né? Pra dor. É, recuperação muscular. Recuperação muscular, olha que legal. Ah, é? É, contraturas, para as informações. Usado até no câncer, pra aquelas metástases, a pessoa sente muita dor. Aí são outros tipos de doses, né? Você pode... A entrada do cannabis medicinal na medicina foi pra crises epilépticas, né? A entrada, né? É, a entrada. Foi a porta de entrada. Foi a porta de entrada. Crianças com 15, 20, 30... Que medicamento não estabilizava. Usava o cannabis medicinal. Antigamente tinha que importar, trazer o óleozinho debaixo dos panos. Aquelas coisas todas. Hoje não. Eu posso pegar um receituado comum, vou carimbar, pronto. Você tem indicação? Vou passar pra Glenda, pra Virna. Nossa, eu tô amando. Existe uma indicação. Eu super indico, gente. Eu estou amando. Ainda talvez o impasse, porque não é tão acessível a nível de custo. Que tem que fazer um cadastro não vivo. E não é barato. É caro. É. Ainda mais, acho que, ó... Vamos dizer que já barateou demais, né? E quanto mais a população vai tendo acesso, tudo, a tendência é ser uma coisinha mais. Porque lá na Europa, nos Estados Unidos, os supermercados, as farmácias já vendem. Você chega lá com a sua receita, você pode comprar, né? Exatamente. Aqui ainda tem essa dificuldade, né? Mas que bom que a gente já tá evoluindo, né? Eu acho que... Eu adoro esses tratamentos alternativos. Eu falo assim, ó... Muitas vezes, mandorinha não só faz verão. Você pode estar associando outras coisas. Os meus pacientes lá, eu brinco com ele, ó... Comigo é exército aeronáutico e marinha. Eu tiver disponível o que vai ser bom pra você, eu não vou medir esforços pra passar pra você. Dentro do meu conhecimento. Assim, como outras coisas que tem, né? Várias coisas aí. Soroterapia, ixi... Então, eu estou fazendo também, olha... Gente, não entendo. Eu estou falando assim tudo. A Virna, sem brincadeira, a Virna é muito legal. Essa aqui é uma verdadeira paciente que gosta da linha integrativa. Integrativa, adoro. Eu sou suspeito porque eu sou um médico integrativo, gosto... E é legal da Virna porque ela é curiosa. Isso. Então, assim, quando surge alguma coisa, a Virna fala... Eu quero ver. Aí ela começa a ler, ela pesquisa, ela liga, ela marca, ela vai... Sabe o que é mais interessante? Funciona mesmo, gata. É bom, gata. E sabe o que é o mais interessante? Hoje está se tornando mais à tona, mas isso já existe, ó. Há muitos anos, é. Há muitos anos. Existe há algum tempo já. Eu faço jejum. Eu regronto. Já está maravilhoso isso. Eu dei uma relaxada na alimentação agora, uns três meses atrás, aí engordei um pouquinho. Aí eu voltei, foquei, voltei a fazer o jejum e voltei a fazer junto com o soro. Legal. Gente, é maravilhoso. Você injeta ali a vitamina endovenosa. Parece o Popeye, sabe o espinapão? É o que eu falo. Sabe por que fazer endovenoso? Existe uma explicação por trás disso, né? A explicação é, pura e exclusivamente de você estar fazendo as vitaminas ou os óleos, os elementos, o corpo vai aproveitar 100% daquilo ali, né? Porque muitas vezes você toma a via oral, se a pessoa tem uma desbiose intestinal, que é uma alteração, ela vai absorver 10%, 15% e olhe lá. Então, um exemplo clássico. Mulher está com queda de cabelo, toma um monte de vitaminas e oral e não melhora. Por quê? O seu corpo não está absorvendo, porque talvez tem um intestino ruim. O intestino é reflexo do que você come, é reflexo do seu estresse, de medicamento, de se tomar um antibiótico ou não. Então, pô, quantas pessoas já tomaram antibiótico na vida, são estressadas, se alimentam mal e são sedentárias. Então, boa parte das pessoas tem alteração intestinal. Então, vai tomar vitamina, você está alimentando as fezes, você não está absorvendo nada. E existe essa indicação complementar de você fazer, claro, guiado pelos exames laboratoriais. É isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Porque é uma... Tudo que se começa a se falar muito... Vem e fala. Aí um amigo chega e fala assim, é maravilhoso, funciona super bem. Beleza. Aí isso vira verdade. E as pessoas começam a fazer. Eu acho que tudo tem que ser baseado no seu exame de sangue, nos seus exames. Isso se chama medicina personalizada, customizada. Então, assim, eu como médico, eu avalio o paciente e vejo. Ah, minha queixa é essa. Eu estou cansado, fadigado, tal, tal. Aí você faz um histórico. Você sabe que o intestino está ruim. Exame está lá. Com as vitaminas todas baixas, a pessoa vai lá, vai usar medicamento vioral, vai demorar três, quatro meses pra regular aquilo ali. Talvez com uma, duas, três sessões, você já dá um plus ali. Endovenosa, é. Né? Porque às vezes o nível de vitamina tá assim, no chão, no pé. E a pessoa vai tomar aquilo vioral, vai demorar, ó. Muito tempo. Tempo, até pra ela sentir uma melhora, tal. Então, assim, a endovenosa intramuscular serve com essa finalidade, guiado pela profissional. Ou seja, assim, é olhar exame, deu lá vitaminas baixas, alguns oligoelementos baixos e manifestação clínica, você fechou o diagnóstico, você tem uma alternativa que é a via endovenosa e a via intramuscular. É, não é pra sair fazendo, não. Ah, vou lá, vou botar um monte de vitamina, vou ficar fortão, bonitão. Não, não é isso não, gente. Tem que ter responsabilidade. Com certeza, né? É personalizado. E eu sei que o que você faz é guiado pelo médico. Sim, eu tenho um profissional. Um profissional que faz isso certinho, né? Gente, infelizmente tem que acabar. Chegou o fim, né? Porque eu queria que até amanhã eu fiquem consultando. Não, e o mais legal que eu acho aqui, o mais legal é que a Virna, como eu sou muito curiosa e ela faz as coisas, ela pergunta, 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 ela vai fazendo as perguntas e eu acho isso incrível, porque é isso mesmo. Eu sou curiosa, sim. É curiosa. Ela sempre tem, ela sempre traz a novidade, ela sempre tá de olho no... Gata, você lê isso aqui, olha só isso aqui, novidade, olha isso aqui, assim, eu faço jejum. Mas o doutor sabe o que eu falo. Ela vai fazer isso aqui, vem isso aqui, procura o médico. E eu fico feliz que hoje a informação é democrática, né? É democrática. Porque se você for colocar uns 40, 30, 40 anos atrás, a verdade absoluta era do médico. Ele pegava lá, não, mas peraí, isso aqui tá no... ele... o paciente não chegava com informação, né? Hoje, o paciente sabe muito mais do que o paciente, muitas vezes, da doença dele. Entendeu? Legal, porque isso te ajuda, inclusive, no... a fazer o diagnóstico. Claro. A encaminhar tratamento. Isso ajuda também. Quanto mais bem informado você estiver, melhor. Eu prefiro o paciente que chega e tem essa consciência. Ó, já fiz isso, tentei isso, tal. Eu tenho consciência que eu estou assim, né? Porque a gente consegue ser muito mais assertivo no tratamento, né? É, porque eu acho, doutor, nós passamos por momentos muito difíceis nessa pandemia, né? E se a gente tá aqui hoje, se a gente foi escolhida por estar aqui hoje, né? Nesse mundo, a gente tem que deixar um legado pras pessoas, né? Eu acho que qualidade de vida, longevidade, é muito importante. Longevidade com qualidade, né? Com qualidade. Então, assim, cara, eu tô vivendo esses anos, né? Que eu conheci o senhor e outros profissionais. Eu vou até mandar um beijo pra Vivi. Vivi é uma anja do doutor Wesley, que ela é incrível. Ela cuidou de mim, cuida de mim até hoje. E agradecer a sua oportunidade de você deixar essas suas experiências e a gente transformar a vida de pessoas, né? Porque a gente vive num mundo tão estressante, com tantos problemas. E o primeiro de tudo na sua vida, você é o que você come. O seu cérebro, o seu corpo vai funcionar melhor com uma boa alimentação, com uma boa qualidade de vida, né? Sono, bom sono. Sono. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, né, Coslobs? É. Foi incrível. Eu tava ansiosa por essa live. Tava. Eu falei, preciso me consultar mais com o doutor. Agradeço. Eu tenho umas dúvidas. Tenho algumas dúvidas aqui. É. Muito bom, muito obrigada. Nos bastidores a gente continua a ouvir, né? Mas, ó, quem quiser, pra quem quiser, de alguma forma, quando a gente fez a live, nossa primeira live lá na pandemia, eu recebi muitas mensagens de pessoas falando assim, nossa, que legal, quero procurar, quero ir, quero começar, quero fazer. Então, assim, já aproveitando, que eu sei que também vai ter muita procura, eu queria, deixa o seu Instagram com a gente. Eu acho que pode botar, pode botar escrito na página? Pode, né? Na tela. Mas é na tela. Pra quem tá no YouTube, vai se dar bem, porque vai ver aqui escrito na tela. Agora, quem tá só nos escutando, é o arroba... Arroba, DR, Wesley Schunk. Vamos lá, eu vou soletrar. W, Y, no final, Schunk, S, C, H, U, N, K. DR, Wesley Schunk. Pois é, esse é o Instagram, e por ali tem o telefone do consultório, consegue entrar em contato com você, não tem? Tem, a clínica, tem todos ali os meus canais lá no YouTube, tem várias informações, tem várias dicas lá. Principalmente pra aquelas pessoas que querem ter... O meu propósito de vida é realmente passar esse conhecimento pra que as pessoas comecem a colocar em prática e ter a vida transformada. É isso mesmo, muito obrigada. Obrigada, doutor. Obrigada, tá? Muito agradeço. E você que tá ligado aí no nosso YouTube, muito obrigada. Eu espero que você tenha gostado. Dá o like. Gostou? Dá o like. Comenta. Pode comentar também, que a gente adora, viu? E segue a gente também no YouTube. E pra você que tá apenas nos escutando nas plataformas de áudio, sem constriner. Five star pra gente. Por favor, gente. E ó, se alimentem bem, peguem as dicas do doutor. O doutor tem consultório em São Paulo. Na verdade, eu tenho clínica lá no Espírito Santo e é que eu atendo uma vez por mês em São Paulo. Em São Paulo. Ele faz atendimentos online, a mulher dele é incrível. Doutor da Carla, um beijo pra você, meu amor. Doutor, obrigada. Beijo, amor. Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.